O que é pré-candidatura, isso não existe. Isso aí foi só uma nomenclatura criada para um momento de discussão anterior ao período da eleição, porque existe a questão da propaganda. Não pega mais nem bem falar desse assunto agora. Você é candidato ou não é candidato. Agora, sobre esse caminho natural, o senhor acha que esse caminho natural passa pelo desempenho dos candidatos nas pesquisas? Essa semana saiu uma pesquisa, o senhor teve os índices já abaixo do que foi divulgado na pesquisa anterior, já o prefeito Silvio Mendes aparecendo na frente. O senhor acha que esse caminho natural passa pela visão do eleitorado num determinado momento de decisão? Não tenho dúvida. Eu acho que, eu sempre disse que a avaliação maior é feita pelo povo. Nessa pesquisa que você colocou mesmo, tem um dado que eu achei muito interessante. Nós estamos há quase um ano de eleição e só existe 5% indeciso. Então, quase nada mudará mais. Se há só 5% indeciso, quase nada mudará. Se 58,5% afirma nos candidatos da base, onde nós estamos quase numa disputa salutar, claro, intestina, entre os candidatos e a oposição teve 33%, aí há 25,5% de diferença. Se só tem 5% indeciso, esse 5% não muda muito o quadro. Então, nós temos que avaliar isso aí. Então, é nisso que nós temos muito tempo, muito tempo para se discutir. As pesquisas, na minha opinião, elas representam o momento. As pesquisas que vão valer, elas vão valer no momento que você forma a equipe. E o senhor acha que é o governador Wellington Dias que vai bater o martelo sobre qual dos candidatos que se apresentam agora? O governador é o grande articulador da base, é o grande condutor. Ele tem esse papel, esse papel que não só tem o papel de buscar a unidade da base, mas ele ser o grande articulador desse processo. É natural, como se tem nas eleições municipais, os prefeitos municipais ser os articuladores das coligações municipais. E essa disputa intestina que o senhor se referiu agora há pouco, não pode trazer sequelas para a base aliada, um rompimento, ou o senhor acha que, independente da decisão, os quatro partidos, os grandes, os principais, vão se manter juntos, formando esse mesmo palanque, levando esse mesmo desempenho nas pesquisas para as eleições? Olha, normalmente, às vezes, não acontece você transferir eleval, você transferir voto é uma coisa que não é que você tenha um índice e consiga 100% de transferência, certo? O perfil de candidatos, nós temos perfil diferente dentro da base, certo? Buscando a unidade, mas nós temos perfil diferente. A própria formação da chapa, quais espaços que os partidos vão ocupar, qual espaço, é que vai definir da mesma maneira da oposição. Qual alinhamento de forças que vai compor as chapas, é que vai definir, nortear, ainda mais, avaliação do povo. E temos quatro meses, praticamente, para que essas definições aconteçam, né? Porque no começo de abril, se o governador Wellington Dias deixar o cargo para se candidatar ao Senado, aí tudo muda e tudo se define. É, tudo muda. A política é alimentada por fatos. Cada fato desse aí, você leva a uma nova avaliação por parte da população. Então, você leva a uma nova avaliação.